Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Pra me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão E me disse, filha, necessário É nascer de novo Necessário É nascer de novo E se nós pararmos, pastor O amanhecer e ver a grandeza Desse amor O alto preço É verdade Que o nosso Deus pagou A esses corações que estão precisando Quando você compartilha Vai ao alcance das pessoas Nós temos um convite Que vão nos acompanhar Nós temos uma palavra poderosa para você Meus amados Meus amados Meus amados Nós temos aí, olha Jesus falando em João 3, 3 Jesus estava falando com Nicodemus E ele disse, digo a verdade Ninguém pode Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo É verdade É incrível isso, né? Necessário é nascer de novo E Nicodemus disse o quê? Como assim? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus disse, não Tem que nascer da água e do Espírito E é sobre isso que nós vamos falar hoje Desse novo nascimento Porque Jesus, quando ele disse Necessário é nascer de novo Ele estava dizendo Você tem duas datas de nascimento Verdade Nós comemoramos o dia que nascemos Viemos ao mundo Saímos do ventre da nossa mãe E o dia em que morremos para o pecado E ressuscitamos com Jesus Cristo Sendo nosso Salvador Nascer de novo é ter uma nova vida Agora uma vida abençoada Espiritualmente falando Jesus disse isso a Nicodemus Porque Nicodemus era um homem Que era um religioso Ele era um fariseu E ele não era só um fariseu comum Ele era um príncipe dos fariseus Isso quer dizer que ele era um profundo conhecedor da palavra Mas ele não entendia isso Aleluia E quando ele foi ter encontro com Jesus Jesus que conhece todos os corações Diz olha É necessário que você nasça de novo Ele estava dizendo A sua religiosidade Não te fez nascer de novo Vamos ver aqui alguns versículos bíblicos 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17 Portanto se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgirão coisas novas O que passou passou A liberdade A grande vantagem Amor de se vir a Deus É que o passado não importa O que você fez de errado O que você pecou Está tudo perdoado Aceitou Jesus Aceito Aceito Jesus como o Senhor da minha vida Pronto Naquele instante O sangue de Jesus Cristo Cobre a sua multidão de pecados Vamos ver aqui 1 Pedro capítulo 1 Versículos 3 e 4 Bendito seja o Deus e Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou Para uma esperança viva Por meio da ressurreição De Jesus Cristo Aleluia Dentro dos mortos Para uma herança Que jamais poderá perecer Mácula-se ao perder o seu valor Herança guardada Nos céus para você A mancha perdeu o seu valor Mácula, a mancha Perdeu o valor O que antes manchava a sua vida O que antes causava desgosto A sua família A você Aquilo que você fez no passado Já era Acabou-se Agora você é nova criatura Agora você nasceu de novo Porque aceitou Jesus Como salvador da sua vida É importante saber disso Porque o inimigo Ele quer nos acusar É normal o inimigo Está acusando Dizendo Olha Deus Não te escuta Não Deus não quer saber de você Não Ele gosta muito de dizer isso Mas olha o que diz Galatas capítulo 2 Versículo 20 Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou por mim Aqui o apóstolo Paulo Estava dizendo Eu fui crucificado com Cristo Esse eu fui crucificado Ele está dizendo Eu Eu não vivo mais Deixei na cruz Os meus pecados Aleluia Assim já não sou eu que vivo Mas Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Ele estava dizendo assim A salvação vive em mim Cristo me deu vida Eu agora tenho vida Porque ele me amou primeiro E se doou por mim Olha que coisa linda E o inimigo ainda tenta dizer a você Que você vive no pecado A gente deixa a antiga maneira de viver Eu por exemplo Quando me lembro do meu passado Dos pecados que eu cometi Das coisas que eu fiz Às vezes o inimigo quer usar isso no presente Eu digo Epa Calma Eu conheço o caminho A verdade e a vida Eu sei o Deus Que me tirou das trevas Para sua maravilhosa luz Contra mim não Porque eu conheço a palavra E você meu amado irmão Minha querida irmã Você tem que conhecer a verdade Para falar sobre isso A minha antiga maneira de viver Só serve de testemunho Para mais nada serve Porque todos os pecados Deus lançou no mar do esquecimento Efésios capítulo 4 Versículos 22, 23 e 24 Quanto a antiga maneira de viver Vocês foram ensinados A despir-se do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos A ser renovado no modo de pensar E revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus Em justiça e santidade Proveniente da verdade Olha aí Aleluia Despir-se da velha criatura Quer despir? Tira a roupa Joga fora Está aí Está suja Agora eu visto A roupa lavada Banhada no sangue de Jesus Cristo Aleluia A palavra de Deus diz Eu amo esses dois versículos Em primeiro No capítulo primeiro Diz Isaías nos versículos 18 e 19 Ainda que Deus pecado Sejam vermelhos como escarlate Os tornarei branco como a neve Ainda que sejam vermelhos como carmesim Os tornarei mais branco do que a mais alva lã Olha que palavra abençoada Olha aqui o que fala aqui Essa palavra linda De João capítulo primeiro Versículos 12 e 13 Contudo aos que receberam Aos que creram em seu nome Dê-los o direito de se tornarem Filhos de Deus Os quais não nasceram para Descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus Nasceram de Deus Não foi pela carne Não foi pela vontade do homem Nasceram em Deus Para ser o que? Novas criaturas Fomos regenerados Fomos renovados E hoje revivemos aquilo que Deus tem para nós Olha o que diz aqui 1 Pedro 1, 23 Vocês foram regenerados Não de uma semente perecível Mas imperecível Por meio da palavra de Deus Viva e permanente Aleluia Louvado seja o teu Romano 6, 4 Portanto fomos sepultados com ele na morte Por meio do batismo Afim de que Assim como o Cristo foi ressuscitado dos mortos Mediante a glória do Pai Também nós vivamos uma vida nova Quando você desce as águas Simbolicamente está morrendo ali o pecador A pecadora Quando você sai das águas Está renascendo a nova criatura Está nascendo aquela nova criatura Olha que imagem linda aqui Olha que pássaro mais lindo Que pássaro é esse? Não sei não Ele é um pintor tremendo Quando você vê as maravilhas que Deus criou para nós As mais diversas criaturas A beleza da natureza Tudo que Deus criou e presenteou a nós humanos Meu Deus como é incrível Assim é você hoje Sou eu a pastora Joa Sanete Nós somos limpos, belos, bonitos Porque fomos banhados pelo sangue do Cordeiro de Deus O Deus criador de todas as coisas Vamos orar, amados E a nossa oração hoje É uma oração de gratidão É uma oração para dizer Pai Santo, Deus amado Senhor, nós sabemos Que não merecemos as belezas que o Senhor tem criado para cada um de nós Não merecemos a Tua misericórdia Não merecemos o Teu amor, o Teu carinho, Deus, por cada um de nós Mas Pai, nós queremos agradecer Agradecer por tudo que o Senhor tem feito Por todo o Seu amor, por todo o Seu carinho Pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nosso meio Muito obrigado, Paisinho Obrigado por tudo que o Senhor tem feito Abençoa, meu Deus, a cada um dos nossos irmãos e irmãs Que estão conosco, Deus, nesta oração da manhã Pai, nós queremos pedir saúde, paz, felicidade Queremos pedir que o Senhor renasça em nossos corações a cada novo dia Que o Senhor nos dê a beleza do Espírito Santo A direção do Espírito Santo Que seja a luz dos nossos caminhos Paisinho querido, abençoa as famílias Abençoa as criancinhas Ergue a Tua mão, Deus, para proteger os pequeninos O nosso pedido, Deus É que o Senhor nos faça, Deus, como essas crianças Amadas por Ti Deus, abençoa as famílias que nos acompanham As nossas ovelhinhas queridas Estende a Tua mão santa sobre as suas vidas Guarda de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade Nos livra de todo mal, de todo perigo Protege os Teus filhinhos, meu Deus Dá a Teus filhinhos, Pai querido, Deus amado Acima de tudo a direção do Teu Santo Espírito Para que possamos, Senhor Viver na Tua presença A alegria de Te servir Abençoa, Pai, os nossos dizimistas Abençoa Nossos ofertantes Teus filhos e filhas que com amor no coração Mantenham a Tua obra Abençoa os que têm votos e propósitos E atende, Senhor, os Seus pedidos Abre as portas para abençoar todos que desejam abençoar a Tua obra Todos que amam e oram por esta obra É o que nós pedimos, meu Deus E agradecemos No santo e poderoso nome de Jesus Amém Amém, amém Amém, Jesus Obrigado, amados, queridos A gente se encontra daqui a pouco no Culto do Lar E não esqueça, hoje à tarde, às três da tarde É o Encontro de Mulheres Você é convidado especial da Pastora José Vai ser na sede da Pão da Vida Sim Na Rua Felipe Camarão Ao lado da Agência dos Correios Aqui no centro de Mossoró, no bairro dos anos Vai ser benção Benção de Deus Beijo nas nossas velhas Fica na Pai do Senhor Jesus E o nosso coraçãozinho cheio Cheio do amor de Deus E o amor de Deus E o amor de vocês Inscreva-se aqui no canal Inscreva-se e compartilhe Ajude a obra de Deus Deus abençoe Amém Amém